Meu nome é Alexandra Gonçalves e eu estou há 20 anos na comunidade Canção Nova. A evangelização da Canção Nova transformou a minha vida, encontrou-me na minha juventude e hoje me faz ser uma mulher completamente de Deus, que tenha sede de colocar o Senhor em primeiro lugar. A Canção Nova, ela é importante para mim, não porque eu sou consagrada a ela, ela é uma resposta. A minha consagração a Deus nesse carisma é uma resposta de amor. A Canção Nova é importante na minha vida, além disso, ela me ensina a colocar Deus em primeiro lugar. Ela me ensinou a perdoar uma pessoa imperdoável, por causa da palavra que habita em cada situação desta obra. A Canção Nova fala da palavra de Deus 24 horas por dia. Foi essa palavra anunciada, proclamada e vivida que alcançou-me e transformou meu coração. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Obrigado.